O que é a melhor forma de treinar? Mira de Sniper. Pega uma caixa em mira. Ah, mano, pega uma Sniper e coloca contra a bot, tá ligado? E dá ali. Toma a Shutthouse. Mano, a Activision não entrou em contato comigo pra fazer o meu código de apoiador, então eu recomendo vocês apoiarem online, cara. E eu acho que eles nem vão entrar na Tru. Nossa, olha o avião, cara. Ah, meu parque, esse bagulho aqui é louco. O bagulho aqui é louco. Não é possível, esse cara aqui vai ficar tentando grifar, cara. Fica olhando um pouco meus jogos. Ah? Trolei o meu drone. Eu também trolei o meu. Tem um doente me grifando aqui ainda, velho. Vou pegar esse helio aqui, mano. Vou sair atropelando todo mundo. Ah, velho, tu tem três caras em mim que grifar, velho. Ah, é o Kiko, velho. Vai tomar no cu. Que isso, meu? Meu helicóptero tá bem lá, não. O Abreu caiu na hélice do meu helicóptero, velho. Ele literalmente caiu na hélice do helicóptero, cuzão. Isso, para o helicóptero, vai. Estaciona, estaciona. Vai. Ah, Tony. Tirando, né, mano? Você já voltou do GLAG? Já. Eu voltei do GLAG ficar em cima dos caras, que eu pensei que ia atropelar os moleques. É muito difícil atropelar de L, velho. Caraca, esse helojo é muito louco. Você viu, mano? Olha isso aqui. Em game ele fica muito louco. Ah, bem louco. Pegar a lupinha, velho. Primeiro, o groups. Cai no... Na faixa aí? Aham. Nem é possível. Aham. Cadê ele? Aqui. Não, é ele. Caraca, eu ia começar a brincar, pensando que fosse ele, cara. Esse aqui é ele, com certeza. Mano, vai se fuder esse moleque, mano. Na moral, velho. O melhor é ter que pegar aquela lupa ali, mano. Vacilando. Acabaram de pedir o drop aqui. Vai estar só, velho. Vamos fazer a caçada? Preciso de alguma coisa? Olha, o carro vindo aqui. Descer, descer, velho. Cheguei. Caraca, deixou forte. Carro parou. Não esquece, tem cara na loja aqui. Peguei da loja. Não, tem cara aqui dentro, velho. 11 metros. Acho que... Não, mas tem mais um, eu acho. Não. Dropei aqui, dá pra comprar outro vento, ó. Tinha esse maluco explotado aí. Vamos pegar os caras de promenade aqui, ó. Bora pegar a caçada no caminho. Acabaram de pedir o drop aqui, esse pá. O nome tá aqui. Peguei. E o outro? Sem. Desistiu. Nada. Vamos embora. Nossa, eu fiz bossa aqui, velho. Pegou aqui em cima? Peguei, não. Peguei da outra. Peguei daqui? Opa, me miraram. Boa. Embaixo de mim aqui. Peguei um. Acho que é self. Não. Puxando. Boa. Eu e tu fez o mesmo movimento, velho. Não vi nenhum deles. Vai estar tudo de costas pra tu. Não tô vendo. Ali, ó. Quebrei um. Peguei. Não tem, não tá lá. Tem que matar esse aqui? Não tem, não tem. Tem um trofe aqui, se você quiser. Puta, mas se eu tirar do meu carro... É, tem. Não, esse aqui que tá aí é meu. Porque se eu botar no desse aí, vai ser aí. Errou! Botou. Bora. Ele já morreu. Morou. Aqui em cima, né? Não. Não, embaixo. Vou pegar o raio aqui. Caralho, quase morri pra ele. Tem mais me mirando. Não acredito, né? Aqui, na minha frente. Vou pegar o loot dele aqui. Ó, ali atrás tem um carro vindo. Fica rondando aí. Carro tá vindo. Peguei um. Pulou. Nossa, me rasgou. Me rasgou demais, mano. Tá puxando. Meu carinha saiu todo torto do carro, velho. Eu não consegui matar ele. Que merda truta na moral. Que merda truta na moral. Olha a sorte desse filho de uma puta, mano. C'est neve. Não dá muito as costas pros caras lá do aeroporto, não. Provavelmente. Acho que tem que ficar, tipo... Ver se não vai vir ninguém do aeroporto. É. Ele tomou tiro, velho. Aham. Nossa, a gente tem cara na superior direita. Eu pegava alguma... Alguma... Algum fuzil no outro dos caras, mano. Não tem mobilidade pra voltar de fuzil, velho. Aqui é dar bala e dar bala. Estunar e... Ruxar, tá ligado? Pelo menos pegar esse negativo da direita. Porque depois pra abrir pro da esquerda é muito ruim, né? Nossa, os caras já passam full, velho. Tinha cara no meu ping, mano. Meio de aberto, meio de aberto. Tinha mais pra direita, mais pra direita. Nas árvores eu tirou o shield da mulher. Onde que tinha virado antes? Esquerda, esquerda. Mais assim. Mais assim, mais assim. Meu. É o cara que tava aí. Não, não. Aulinhas, apenas. Tem alguma palavra a dizer aí? Ah, se não fossem minhas causas ali, tá ligado? Ah, tá ligado. EGL, demais. Só o clean. Congrats. Eu também sou um... Nossa, o que é isso? Caralho. Os caras do meu charge estão todos me chamando de hack. Nossa, mas aquele cara... Eu saí todo torto do carro. Era pra eu ter matado ele e restado tu, velho. Não, o cara, ele me rasgou, tipo, muito, muito forte. A hora que eu saí do carro, minha mira saiu tudo torta, velho. Por causa desse bug ridículo. Sim, mano. Ah, velho. Tem três caras em mim que caem em cima dos caras. Caraca, eu ia começar a brincar pensando que fosse ele, cara. Nossa, me rasgou. Me rasgou demais, mano. Pra abrir pro da esquerda é muito ruim. Mais assim, mano. Mais assim, mais assim, vai. Não, o cara, ele rasgou, tipo, muito, muito forte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho